Em Berlim, numa conferência conjunta, depois da assinatura de um acordo bilateral de cooperação, o chanceler alemão e o presidente ucraniano lembraram a morte de Alexei Navalny. Os dois líderes reforçaram a ideia repetida pela comunidade internacional. Vladimir Putin é responsável pela morte do seu principal opositor. E, por isso, ele não deve deixar nada. Putin deve ter tudo, deve ter ter e responde ao Ascone. Nós sabemos agora, agora, muito pouco, o que é um regime que é um regime. Os acordos com Berlim e Paris seguem-se a um acordo de segurança entre a Ucrânia e o Reino Unido, assinado durante a visita do primeiro-ministro britânico a Kiev no mês passado. Trata-se de um forte sinal de apoio a longo prazo, numa altura em que Zelensky procura reforçar o apoio ocidental.